Fala assombrados, beleza? Ghost falando aqui com vocês em mais um vídeo e galera no vídeo de hoje vamos aí trazer mais um pack Hyper Spin pra vocês mas antes de mostrar e falar mais sobre esse pack eu gostaria de pedir pra aquela galera que tá acompanhando os vídeos aí mas ainda não se inscreveu no canal que se inscreva, isso vai ajudar muito no crescimento do canal e também vai me deixar bastante motivado aqui pra trazer mais vídeos bacanas pra vocês pedir também o like porque o like é o mais importante pra divulgar o vídeo dentro da plataforma e também vai tá me ajudando bastante aqui no meu trampo dentro do Youtube Bom galera, temos um Discord aí né, se você quiser bater papo, tirar dúvidas, conversar, jogar alguma coisa então o link vai tá na descrição, basta você clicar lá pra fazer parte do nosso Discord, beleza? Então vamos lá pro vídeo, bom galera, então o pack Hyper Spin é o Sharp X68000 aí né Bom galera, esse sistema ele é considerado aí bem bacana né, é um computador barra console, foi lançado lá em 87, exclusivamente no Japão não saiu para outros países né, então ele era considerado aí um console, um computador ou console muito avançado pra sua época né Então, devido a isso né, pelo hardware dele ser bem potente na época, ele conseguia aí trazer versões bem fiéis do arcade pra galera jogar em casa né, dentro da sua casa, conforto da sua casa Então, um exemplo bem bacana pra se dar aí é o Final Fight É considerado uma das melhores versões caseiras aí, essa versão pra esse console barra IPC que é o Sharp 68000 né Então, ele teve, a primeira versão dele, ele tinha somente um Mega tal tinha um processador da Motorola Mas, depois de um tempo foi lançado mais algumas versões, ele teve algumas melhorias As primeiras versões você conseguia jogar somente com disquetes Depois, a última versão que saiu, ele tinha a opção de você adicionar um HD de 80 megas E aí, era muito mais fácil de você rodar os jogos E é esse ponto que eu queria conversar com vocês aqui sobre o meu pack do Hyper Spin Bom, eu tô trabalhando nesse pack já há um bom tempo galera E ele é bem chato, bem complicado de tá fazendo aí funcionar a maioria dos jogos né O emulador próprio dele aí também, ele é bem ruim É, tipo, você não consegue fazer a bezel aparecer de forma alguma O jogo não fica certinho, quadrado na tela É bem ruimzinho Então, eu consegui fazer ele funcionar pelo RetroArk Que é muito melhor, muito mais estável, fica tudo certinho O quadrado ali, perfeito Fica as bezels funcionando, então fica muito mais bacana Então, o que que acontece né Eu abri um tópico lá no grupo Share Hyper Spin Que é considerado o melhor grupo do Facebook Que tem, é, que fala sobre Hyper Spin E aí, todas as pessoas comentando lá É a mesma coisa que aconteceu comigo né Esse, esse sistema tem acho que 1136 jogos Porém, você não consegue rodar, não Nem 50 eu acho, nem 100 Por quê? Porque como ele era, as runs eram em disquetes né Então, é, você precisa de 2, 3, 4 disquetes Para fazer funcionar o jogo E isso atrapalha muito Para você estar fazendo funcionar pelo RetroArk E pelo Hyper Spin Se todas as runs fossem No formato HD Que, que nem da última versão do console que saiu Aí era muito mais fácil Era um único arquivo E ia rodar perfeitamente o RetroArk Ou até mesmo com o próprio emulador dele Essa conversão é possível Porém, ela é bem difícil de você achar na internet O método de como se faz Ou até mesmo achar as runs já convertidas Teve até uma pessoa lá Nesse tópico que eu abri no grupo Share Hyper Spin Que disse que é um bom tempo atrás Mas muito, muito tempo atrás Achou na internet Todas as runs convertidas em um fórum gringo E ele na época Ele não ligava tanto para essas coisas Ele pegou e não baixou Depois que ele começou a mexer com o Hyper Spin Ele foi atrás desse link No fórum gringo lá e tal E o link estava expirado E ninguém mais tem esse link Ninguém mais sabe onde tem E acho que realmente nem tem mesmo na internet Porque a conversão deve ser super demorada De uma única run Imagina de fazer mais de mil Que é o caso desse sistema Então é aí que está o grande impasse Então o que acontece Eu vou estar upando o pack aqui para vocês Porém vai estar separado as runs Das mídias e configurações Então se você já tem o sistema aí E está da mesma forma que o meu aqui Não consegue funcionar todos os jogos Não tem porque você baixar as runs Se você também já tem essas runs aí As 1136 Então você só baixa a parte de mídias ali Configurações para estar atualizando o seu pack Mas para a galera que não tem esse pack inteiro ainda Não tem nada dele As runs vai estar separado em um outro link Você também pode baixar E tentar aí fazer Configurar ou fazer da sua forma aí Que você achar melhor Então isso era o que eu tinha para falar Fazer essas explicações Porque eu sei que vai ter muita gente Nos comentários depois perguntando Ah tá o jogo não funciona Nem 10% dos jogos que tem funciona Então eu já estou explicando Por que que acontece isso Não é só comigo Todo mundo que tem esse sistema Reclama da mesma coisa Então enquanto ninguém achar um link Ou alguém tenha paciência De fazer essa conversão E até mesmo saber como faz essa conversão Vai ser dessa forma esse sistema aí O que poderia ser feito É pegar somente os jogos que funcionam E fazer um pack só com esses jogos Mas aí vai de cada um aí Eu resolvi deixar do jeito que tá Completinho E aí vocês decidam a forma que vocês querem Deixar ele aí no sistema de vocês Beleza? Bom o pack vai ter em média aí Com as uns em torno de 10 gigas Tá? Não é muito grande Mas vai estar em partes Dividido em partes Então se você tem uma internet menor Mais lenta aí Você também vai conseguir baixar Tranquilamente Bom Eu vou tá deixando o pack passando aí No final do vídeo Pra vocês darem uma olhada Como ele ficou Vou iniciar alguns jogos Que eu sei que funcionam Mas eu já vou me despedir por aqui É... Porque eu não volto mais no vídeo Então Ghost vai ficando por aqui Beleza? Falou? Foi! E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí